A Secretaria de Saúde de Campinas ampliou o período de investigação de tuberculose em bebês nascidos no Hospital Madre Teodora. A partir de segunda-feira, crianças que nasceram entre novembro e dezembro de 2011 também precisam fazer exames para saber se estão com o bacilo da doença. Crianças nascidas entre novembro e dezembro de 2011 no Hospital Madre Teodora vão ter que passar por exames médicos. Elas correm o risco de ter tuberculose. Durante as investigações da equipe médica da Vigilância em Saúde de Campinas, um bebê que nasceu nesse período apresentou a doença. Por isso, 282 vão passar por consultas médicas. Outros 577 que nasceram nos quatro meses anteriores, entre julho e outubro do mesmo ano, também serão avaliados. Isso porque mais dois casos de tuberculose foram registrados em um bebê nascido em julho e em outro de agosto. Os pediatras vão realizar uma busca por telefone a partir da semana que vem. Como nós tivemos essa alta sensibilidade desses profissionais de saúde que estavam mais atentos, nós consideramos que seria possível terminar 2012 e iniciar a investigação de 2011. O outro fato também é que a possibilidade de termos mais doentes em 2011 é muito remota, dado o tempo do diagnóstico do caso índice e do nascimento dessas crianças. Na primeira fase de investigações, 1.050 crianças que nasceram entre janeiro de 2012 a junho foram avaliadas. 17 bebês tiveram tuberculose, 90 apresentaram infecção latente. Elas contraíram o bacilo dentro do hospital, mas não manifestaram a doença. Esses estão em tratamento, que tem duração de seis meses. Carlos Eduardo é um deles. Ele nasceu em março do ano passado e vem sendo medicado desde outubro de 2012. A mãe está revoltada. Eu me sinto revoltada, eu me sinto desamparada, porque em nenhum momento o hospital procurou a gente. Procurou uma vez, nesses cinco meses de tratamento. Então eu tenho um ar de revolta, porque pra mim foi responsabilidade deles. E eu não precisaria estar passando por nada disso, né? De acordo com a assessoria de imprensa, a enfermeira que transmitiu a doença para todas essas crianças, passou por um exame periódico, quatro meses antes de apresentar a tuberculose. Apesar de estar tossindo muito, o médico que fez a consulta não levou em consideração e não fez um trabalho investigativo como é necessário. Ela pode ter passado por um exame clínico, periódico, que faz parte do exame periódico ocupacional. No entanto, essa tosse não foi investigada, não foi valorizada pelo fato dela ser fumante e tossir. Só que o que nós temos que aprender com isso é que o fumante tem tosse crônica, mas pode sim também ter tuberculose. Depois dos casos, a Vigilância em Saúde de Campinas exigiu mudança no protocolo do hospital com relação aos funcionários. A instituição tem responsabilidade sobre o evento, né? O que ocorre é que logo que foi detectado que havia um profissional de saúde doente, o hospital tomou todas as medidas notificadas pela vigilância. Então, tudo que foi indicado e orientado pela vigilância, através de notificação, o hospital tomou essas medidas, modificou seus protocolos, por exemplo, de saúde ocupacional, para evitar que isso voltasse a ocorrer.